Então, boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início à aula de hoje, que vai começar a tratar da nossa terceira unidade da disciplina, o movimento de movimento estudantil, que é a história dos movimentos estudantis, propriamente os movimentos estudantis. Na verdade, nós vamos começar a falar dos movimentos estudantis dos anos 60, especialmente sobre 68, mas é óbvio que os movimentos estudantis não começaram nos anos 60 nem em 68. Eles são, pelo menos desde o século XIX na Europa, os movimentos estudantis foram importantes também na área das revoluções, apesar de serem pouco tratados, estudados. Mas acho que o momento chave, o momento ímpar, para a gente entender a história dos movimentos estudantis, do ponto de vista de nós, aqui no século XXI, são os movimentos de 68. Eles ficaram como uma espécie de marca, de modelo, de exemplo, e até de mito, em relação aos movimentos estudantis e juvenis posteriores. E é interessante a gente tentar comparar os movimentos juvenis e estudantis, que vem depois nos anos 68, tendo como base 68. seja para entender as semelhanças, que foi uma pergunta que a Carol fez na semana passada, seja para entender as semelhanças, seja para entender as diferenças. Então, tanto na aula de hoje eu vou falar sobre os anos 60, especialmente 68, na próxima aula a gente vai falar sobre o movimento antiglobalização. E o texto complementar sobre o movimento antiglobalização, ele é muito interessante, é fazer uma comparação entre 68 e o movimento antiglobalização. Vai ser uma perspectiva também interessante da gente conversar semana que vem. Eu pedi para vocês lerem como texto base, é um capítulo desse livro, O Século XX, foi organizado por Daniel Arão Reis Filho, Jorge Ferreira e Celeste Zenha. É uma coleção de três volumes da editora Civilização Brasileira. E o volume 3, que chama O Tempo das Dúvidas, do Decrimo das Utopias e das Globalizações. E o capítulo que eu sugeri para vocês lerem, como principal, foi escrito por um grande pesquisador dos anos 60, da juventude nos anos 60, não só dos movimentos estudantis, mas especialmente dos movimentos de cultura, que é o Marcelo Ridente. Ele escreveu o capítulo de 1968, Rebeliões e Utopias. E eu coloquei como texto complementar, auxiliar, um texto que eu escrevi, que é baseado na minha tese de doutorado. Porque a minha tese de doutorado foi sobre os movimentos estudantis dos anos 60, especialmente em 68. Mas, para não ficar só na gente, eu no Vinícius, eu coloquei o texto do Marcelo Ridente, que é um texto muito bom, muito rico, interessante, ele é um pesquisador de grande relevância e importância nesse tema. Ele esteve na minha banca de doutorado, está gravando, então não posso falar, mas ele foi bastante rígido e ao mesmo tempo generoso na minha banca. Ele fez excelentes sugestões e tem que fazer aquilo que é normal em uma banca, que é ser rígido, alguém que conhece muito o assunto. E eu não sei se o Guilherme se lembra, em 2018, na Unifal nós organizamos um evento para comemorar os 200 anos de nascimento do Karl Marques e os 50 anos de 68, dos movimentos de 68, que foram importantes, inclusive no Brasil, especialmente no Brasil. O Guilherme lembra. E a conferência de encerramento foi justamente do Marcelo Ridente, que foi falar sobre 1968 com uma perspectiva mundial, global, que é exatamente um pouco do ponto de vista da minha tese. Mas na minha apresentação, eu me permiti me basear mais no meu texto, que contempla o que o Marcelo Ridente nos coloca. Eu acho que não vai ter muita diferença assim. Mas vocês fiquem à vontade para coisas que são no texto do Marcelo Ridente, que eu não abordava, vocês perguntarem. Inclusive durante a aula, fiquem à vontade, não precisa esperar a exposição, não. Então, eu vou fazer aqui a apresentação e é chama, porque eu não vou ver vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Então, como eu estava falando aqui no nosso preâmbulo, eu preparei esses slides dessa apresentação em uma série de palestras e conferências que eu dei em 2008, em vários lugares do Brasil, né? Depois, em 2018, teve menos eventos sobre 1968, né? E o único que eu participei, efetivamente, foi o que nós próprios organizamos na Uniforme G. Mas em 2008, eu participei em muitos eventos, né? Em vários lugares do Brasil, no estado de São Paulo, né? E aí eu usei essa apresentação, que é baseada no texto que eu coloquei como complementar, em vários lugares. Então, eu vou fazer o uso dela. A única coisa que eu mudei foi o e-mail e o restante está bem parecido. Considerações sobre os movimentos juvenis dos anos 1960. O objetivo, então, dessa apresentação, do texto, dessa aula, é apresentar e discutir teses que descrevem 1968 como uma onda mundial de revoltas às juventudes, cujo cerne foi uma confluência, uma aproximação, uma coalizão entre questões políticas e questões culturais. Ou seja, uma síntese entre uma tendência que a gente chama de novas esquerdas e uma tendência representada pelo campo da cultura e do comportamento, que são as contraculturas. E também eu vou tentar demonstrar que a origem do movimento está muito ligada ao que a gente chama de terceiro mundismo, que é outro grande componente, outro grande repertório de ideias e formas de protesto presentes nos movimentos juvenis dos anos 1960. Foi uma síntese entre as novas esquerdas, as contraculturas e o terceiro mundismo. Aqui são os elementos da apresentação. Primeiro, o caráter juvenil de 1968, que é a parte mais polêmica da minha proposta de analisar a 1968. Por exemplo, o Marcelo Ridente não concorda muito com isso, por exemplo. Ele faz uma análise mais de classe. E considerando o movimento estudante como estudantil, não juvenil, o caráter mundial de 1968, que também é uma coisa que muitos marxistas tinham dificuldade de aceitar nos anos, quando eu defendi minha tese. Hoje isso é uma coisa mais tranquila. Já se consegue perceber que 1968 foi um movimento mundial e que mesmo que os movimentos tinham uma organização, uma dinâmica nacional, de uma forma mesmo que estrutural ou não tão consciente, eles estavam ligados. Havia uma história mundial em ação. A importância do terceiro mundo para 1968 foi o ano que começou os movimentos dos anos 60, no terceiro mundo, com a questão do terceiro mundo, inclusive com as ideologias e as ideias e as práticas políticas do terceiro mundismo. Depois um pouco da importância, isso sim, dos condicionantes regionais e nacionais, que explicam as muitas diferenças entre os movimentos. Lembrando que os movimentos dos anos 60 não foram só juvenis, não foram só estudantis, foram movimentos também de independência, de descolonização, movimentos dos negros, mais tarde movimentos ecológicos, de lésbicas e gays, movimentos de imigrantes, movimentos de mulheres, movimentos contra a guerra, movimentos pacifistas. mas se tinha alguma coisa que ligava a todos eles, inclusive os estudantis, era o caráter juvenil deles. Mas os movimentos estudantis foram os mais... teve o movimento operário também, isso não podemos esquecer, inclusive no Brasil, especialmente na França e na Itália. e mais os movimentos que tiveram mais destaque, talvez os que mais deram a cara desses movimentos dos anos 60, foram os estudantis. não dá para dizer que o estudante não é jovem, complicado, a gente negar isso. Vou falar um pouco das principais fontes ideológicas e de ação pragmáticas, do caráter ao mesmo tempo político e cultural dos movimentos, das contestações, e finalmente foi uma pergunta que acho que a Agostini fez na minha semana passada, das promessas não cumpridas de 68, ou então das ideias emancipatórias de 68 que foram transformadas em outra coisa pelo capitalismo, pelo liberalismo. Vamos para o primeiro ponto, então. O caráter juvenil de 68. Eu estou considerando aí a condição juvenil, é uma coisa que eu não consegui desenvolver tanto com vocês na primeira parte, a condição... defender uma ideia da juventude como uma condição que eu chamo de dialética, em que ao mesmo tempo que os jovens estão sendo ensinados a se integrar em uma dada estrutura social, em que os jovens... em que a juventude tem uma função de integração das pessoas à sociedade como ela está dada, é um momento da vida, ou uma categoria em etária, ou um grupo de pessoas que podem desenvolver ideias, comportamentos, valores, identidades, alternativos, rebeldes ou diferentes daqueles que a sociedade apresenta para eles. Então, a juventude, ao mesmo tempo, que ela foi criada pela modernidade, pela contemporaneidade, como uma forma de integrar os indivíduos da sociedade, é também um momento da vida, um espaço da vida social, e que podem se desenvolver valores alternativos, contestadores. Então, a juventude, ela vive essa contradição entre a integração e a contestação, ou autonomia. E isso porque a condição juvenil é marcada, segundo Maria Alice Forac, baseada em Calmarrai, é marcada por uma vinculação, uma relação, uma ligação experimental com a realidade social, com os valores sociais. A juventude seria o primeiro momento da nossa vida que nós estamos diante dos valores sociais e das instituições sociais que nos apresentaram de forma mais racional. Enquanto que, para a infância, os valores sociais, as instituições sociais são apresentadas de uma forma menos lógico, racional, na juventude, a explicação tem que ser racional. E muitas vezes, como normalmente é, a sociedade, as instituições não são nada racionais. Ainda mais, a gente vai ver daqui a pouquinho, nos anos 60, havia o contexto da Guerra Fria. Como é que você explica a lógica da Guerra Fria para o jovem? Então, essa vinculação experimental, ou seja, o momento que as pessoas experimentam a realidade social com sua própria consciência, com sua própria racionalidade, pode ser um momento de negação desses valores, dessa realidade social. Seja de toda ela, seja em parte dela. Maria Alice Forac, uma pesquisadora brasileira, lá dos anos 60, já uma das primeiras a pesquisar a juventude, a sociologia da juventude no Brasil, ela afirma que a postura juvenil dos movimentos dos anos 60 provoca, no plano das relações interpessoais, a implantação de um estilo novo de adaptação, consubstanciado de uma atitude de vinculação experimental com o presente, o que permite que se fizesse a rejeição dos objetivos culturais dados e dos recursos institucionais vigentes. Então, a condição juvenil como relação experimental com o presente, tende a fazer com que as juventudes valorizem mais as vivências do imediato e da espontaneidade, que tendam a considerar mais ou menos secundário, às vezes até inútil, a experiência acumulada, já que a experiência acumulada é um atributo dos mais velhos, da maturidade, daqueles que já experimentaram os valores e as qualidades e os introjetaram em sua personalidade base. Tinha uma frase dos anos 60 que eu não confio em ninguém com mais de 30 anos, porque se considerava quem tinha mais de 30 anos já tinha aceitado a sociedade e os valores como eles estavam dados. Seriam pessoas incapazes de criticar os valores vigentes da sociedade como ela estava dada. E essas sociedades, esses valores tinham que ser criticados e rompidos, porque significavam a guerra, a destruição, a exploração, a injustiça, a desigualdade. A sociedade era irracional, era ilógica. Só que os mais velhos já tinham introjetado ela, eles tinham mais dificuldade de rejeitá-la. Por isso que tinha aquela frase não confio em ninguém com mais de 30 anos, que veio do movimento estudantil norte-americano. Bom, o caráter juvenil de 68. Lembrando que não dá para a gente compreender a juventude sem considerar outros fatores sociais e sociológicos, essencialmente classe social, condição urbana ou rural, condição estudantil, gênero que faltou aí, religião, etnia, nacionalidade, entre outros fatores. Há várias formas de viver essa condição juvenil, a juventude. Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso. Aqui sobre o caráter mundial da juventude, eu não sei se dá para ver bem o mapa. Eu vou aumentar um pouquinho ele aqui para vocês. Aqui do lado esquerdo tem o mapa da Europa e do norte da África. Do lado direito tem o mapa de par das Américas. Então, a gente vê o nome de algumas cidades, especialmente capitais, mas não apenas, em que ocorreram importantes movimentos estudantis no ano de 1968. Então, veja que eles se concentram na Europa e nas Américas. Tanto na América do Norte, Estados Unidos, México, especialmente na cidade do México, no caso do México, quanto na América do Sul, especialmente no Brasil, em que praticamente todas as capitais e várias cidades do interior dos estados, especialmente no sudeste, como o estado de São Paulo, tiveram um movimento estudantismo muito importante. contestando os seus regimes políticos, contestando valores, ideias, contestando a organização da universidade. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Então, aqui, vindo para a Europa, a gente vê movimentos na Inglaterra, na Londres, na Bélgica, na França, na Espanha, também teve em Portugal, apesar de não aparecer no mapa, você que teve, na Alemanha, na antiga Alemanha ocidental, várias cidades, especialmente Berlim, Berlim ocidental, que a Alemanha era dividida em dois países nessa época. Aqui também na Itália, muitas cidades da Itália, Milão, Veneza, Turim, Florença, Roma, Nápoles, mas também, aqui na Suécia, Estocolmo, mas também, dentro da Europa, no chamado leste europeu, que eram os antigos países soviéticos, ligados à União Soviética, do leste europeu. A gente está vendo uma crise hoje na Ucrânia. A Ucrânia, na verdade, não era um país, era uma das repúblicas da ex-União Soviética. Mas aconteceram movimentos, não apenas no primeiro mundo, na época, o primeiro mundo eram os países capitalistas considerados desenvolvidos, especialmente os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos. E o segundo mundo eram os países socialistas, especialmente aqueles à União Soviética, a ex-União Soviética hoje, hoje é a Rússia, e os países do leste europeu que tinham se tornado, por bem ou por mal, socialistas. Então, a gente vê aqui Varsóvia, a Polônia, Praga, a antiga Tchecoslováquia, hoje não existe mais, hoje a República Tcheca é a Eslováquia, mais Praga, a antiga Tchecoslováquia, que eram países do leste europeu, eram países socialistas, que fizeram movimentos que foram reprimidos pelos seus governos e também pela Neossoviética, especialmente pela Tchecoslováquia, e também a ex-Urgoslávia, em Belgrado e Zagreb. Esqueci de falar aqui também de Atenas, que era a Grécia, na Europa Ocidental. E também a gente já vê aqui movimentos no Oriente, em Beirute, em Amã, no Oriente Médio, e no Egito, Alexandria, Cara, Cartum, Cartum, não esqueci que país da África que é, a gente se me pergou, acho que é da Nigéria. Também aqui tem em Dakar, a Dizadeba, alguns países, ainda que pouco na África também tiveram movimentos, algumas poucas cidades com universidades na África também tiveram movimentos. Aqui também, esse mapinha aqui, é o mapa do Vietnã, teve alguns movimentos estudantis também ligados à Guerra do Vietnã. E aí a gente vê aqui para as Américas, várias, várias cidades, aqui no Canadá, ou tal, Toronto, e várias cidades norte-americanas, Nova York, Chicago, Washington, Memphis, Atlanta, São Francisco. A gente vê aqui um importantíssimo movimento no México, extremamente reprimido pelo seu estado, com 400 mortos. na Guatemala, já na América Central, e aqui vários lugares da América do Sul. Quase todas as capitais do Brasil, mas também Venezuela, Peru, Argentina, Uruguai, e aí várias capitais do Brasil, praticamente todas tiveram movimentos. Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Goiânia, Guarulhos, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Então, foi um movimento, ainda que concentrado bastante no primeiro mundo, e na América, na América, foi um movimento de caráter mundial, juvenil e mundial. Ou seja, tinha alguns fatores, alguns elementos comuns, que devem ajudar a explicar tantos movimentos estudantis, com táticas semelhantes, com inspirações semelhantes. tem alguma coisa aí que deve ajudar. Ainda que os movimentos, cada qual tiver sua dinâmica nacional, eles não se articulavam numa internacional, um exemplo estudantil, assim, né? Não havia uma articulação internacional. Contato, sim, mas uma articulação mundial, não, mas eles tiveram uma dinâmica mundial, foi uma onda mundial de revolta. Bom, seguindo, os fatores que levaram a movimentos juvenis, estudantes dos anos 60, especialmente 68, também tiveram caráter mundial. Eles, de certa forma, afetaram todo mundo. O primeiro elemento é a própria Guerra Fria. Vocês devem se lembrar das aulas de história, o mundo era dividido em dois grandes blocos geopolíticos, dois blocos ideológicos, econômicos, né? Que era o bloco liderado pela União Soviética, o bloco segundo mundo, o mundo socialista, e o bloco liderado pelos Estados Unidos, o mundo capitalista, né? Que fizeram uma guerra que não foi uma guerra aberta, não foi uma guerra indireta do ponto de vista militar. em alguns países, você tem que ir ao Vietnã, por exemplo, na Coreia, também a Guerra da Coreia. Eles não entraram em guerra diretamente, aberta, só de forma indireta, mas foi uma guerra também do ponto de vista de eles se armarem, um armamento militar, inclusive nuclear, também a disputa por quem chegava primeiro à Lua, a disputa no espaço, as competições das Olimpíadas, por exemplo. E também uma guerra ideológica de tentar mostrar qual é o melhor sistema, qual é a melhor ideologia. E o mundo foi realmente dividido em dois grandes blocos. Um grande exemplo disso foi o muro de Berlim, que dividia a capital da Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, dividiu o Berlim em dois pedaços. É o Berlim Oriental, ligado ao bloco socialista, bloco soviético, e a Berlim Ocidental, ligado ao bloco capitalista. E a própria Alemanha foi dividida em duas. A Alemanha Ocidental, capitalista, a Alemanha Oriental, comunista. Talvez seja um grande exemplo do que foi a Guerra Fria. E aí o mundo foi dividido em zonas de interesse, em zonas geopolíticas, e a América Latina era vista pelos Estados Unidos, mais que o bloco como o seu quintal. Aí ele patrocinou diversos golpes na América Latina, inclusive o golpe de 64 no Brasil. Um outro elemento importante foi a descolonização. Talvez desde o fim dessa Segunda Guerra Mundial, se acelerou o processo de independência dos países da África e da Ásia e de alguns da América Latina em relação às suas antigas metrópoles, especialmente metrópoles europeias. Algumas resistiram mais, como a França, que resistiu a perder suas colônias no norte da África, especialmente a Argélia, aqui a Guerra da Tunísia. Portugal acho que foi o último país a abrir mão de suas colônias, já nos anos 70. Mas esse processo foi muito acelerado e criou uma série de novos países na Ásia e na África que passaram a formar o chamado Terceiro Mundo. E mesmo alguns países que já tinham sua independência, especialmente na América Latina, passaram a se inspirar nesse processo para lutar por mais autonomia em relação às grandes potências, especialmente os países da América Latina em relação aos Estados Unidos. Um grande exemplo disso, por exemplo, foi a Revolução Cubana, o atendimento de alguns países, como o próprio Brasil, de criar regimes nacional-desenvolvimentistas, países com uma economia nacional mais autônoma, mais independente, mais desenvolvida. Uma espécie de um capitalismo mais popular, mais social. Daí vem o populismo. E alguns países até formaram, de ponto de vista, a formar um bloco chamado Terceiro Mundo. Fizeram uma conferência em Bandung, na Indonésia, que é um desses países que se formou com a descolonização, e lançaram a ideia do Terceiro Mundo. A ideia do Terceiro Mundo, originalmente, era a ideia do bloco dos países que não eram alinhados, nem aos Estados Unidos e nem à Neossoviética. Depois que o nome do Terceiro Mundo passou a ser associado com países pobres, em geral, capitalistas. Mas a ideia original não era essa. Então, a descolonização está muito ligada ao que eu chamei do Terceiro Mundismo. Também um outro elemento importante foram os anos de ouro da economia mundial. O pós-Segunda Guerra Mundial, os anos que vão de 1946, 1947, especialmente a partir de 1950 até 1973, esses 20 anos, mais ou menos, são chamados os anos de ouro da economia mundial. Houve um crescimento da economia mundial em todos os três blocos, especialmente no bloco capitalista do primeiro mundo. Mas também no segundo mundo, nos países soviéticos, inclusive no terceiro mundo. Os países pobres deixaram de ser mais pobres, deixaram de ser um pouco, se tornaram um pouco menos pobres. E havia expectativa de desenvolvimento, inclusive, nesses países do terceiro mundo. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico, até meados dos anos 60, ou começo dos anos 60, pelo menos, a União Soviética, os países soviéticos, socialistas, os países capitalistas, eles esfrutavam em quem oferecia o melhor padrão de vida para a sua população. Depois, o sistema soviético foi implodindo pouco a pouco. Um grande exemplo desses anos da economia mundial é o American Way of Life, uma propaganda. O mais alto padrão de vida do mundo. Não há melhor meio de vida que o jeito americano de viver. Então, tem a propaganda da família no carro, o carro próprio, e na frente, uma fila de pessoas desempregadas, esperando para ganhar comida, ou uma fila de pessoas que vão receber algum mantimento, normalmente negras, que mostram que, obviamente, houve um crescimento econômico espantoso, mas não sem contradições. Mas, ao mesmo tempo, esse crescimento econômico vai levar as pessoas, especialmente nas classes médias e os jovens, a pensar em novos padrões de vida mais ligados ao prazer, com mais possibilidade de prazer, de poder curtir, de poder viver essa bonança econômica. A concepção de padrão de vida que os adultos carregavam eram de pessoas que viveram na sua infância e juventude a grande depressão, as guerras mundiais, a fome na guerra, ou a menor dívida de vida na guerra, enquanto que os jovens e as crianças dos anos 60 estavam vivendo outros tempos em que, aparentemente, havia um grande crescimento econômico e a possibilidade maior de consumo. isso é um elemento importante para explicar as diferentes expectativas do comportamento entre jovens e adultos. Um outro elemento importante foi a massificação do ensino superior. Até os anos 50, 60 do século passado, o único país que tinha expandido significativamente a sua rede de universidades foi os Estados Unidos, no mundo, inclusive em comparação com os países europeus. A partir dos anos 50, 60, muitos países do mundo, no primeiro e no segundo mundo, e alguns do terceiro mundo, como o Brasil, expandiram muito suas redes de educação superior, suas universidades, públicas ou privadas. Então, o estudante universitário, ele era um sujeito muito rarefeito até os anos 1950. Havia um pouco de estudantes universitários. A partir dos anos 60, eles passam a ser muito mais do que antes. Essa instituição, universidade, passa a ser um lugar em que jovens, especialmente de classes médias, passam a se formar, passam a se socializar e não só a serem formados profissionalmente, mas a constituir uma identidade própria, grupos próprios, valores próprios e suas revoltas, inclusive. Tem alguns exemplos de universidades, algumas mais tradicionais, outras criadas, então, né? Tem a universidade, essa aqui é no Cairo, essa daqui, eu não estou conseguindo enxergar direito, na Salamanca, aqui, essa aqui em Berlim, a universidade mais nova, né? Vamos lá, vamos seguir. Um outro elemento muito importante também, eu não sei, vocês que são das ciências sociais, devem ter estudado bastante, a sociologia do trabalho, o marxismo, né? O fordismo e o terrorismo também, né? Durante o século XX, se discute que se construiu um consenso, um pacto, mesmo que não escrito, informal, entre os trabalhadores e a burguesia, os patrões do Estado, que a gente chama de consenso fordista, que foi importante, principalmente, foi possível de manter ele, principalmente, na época dos anos de ouro da economia mundial. basicamente, o consenso fordista, o Henry Ford tinha isso claro, era o seguinte, eu pago um bom salário para você, você vai ter um padrão de vida bom, você trabalhador, mas durante as oito horas ou dez horas do trabalho, você tem que ser plenamente obediente, você tem que obedecer, quem controla os processos do trabalho, de fábrica, decide o que vai produzir, o quanto e como, não é o trabalhador, é o gerente, é o engenheiro, é o patrão, é o administrador, você vai ser, como ele diz, o Henry Ford, o Henry Ford, não, o Taylor, o gorila mestrado, é isso que ele falava, ele pensava o trabalhador, em troca, você vai ter uma vantagem salarial, direitos trabalhistas, esse foi uma espécie de um consenso, que a classe trabalhadora fez com os patrões, nunca escrito totalmente, mas é uma troca, bons salários e melhores condições de vida para os trabalhadores em troca da obediência no tempo do trabalho, no tempo do não trabalho, do lazer, você vai ter um padrão de vida melhor, uma capacidade de consumo, de comprar seu carro, no caso dos trabalhadores norte-americanos, por exemplo, muitos dos movimentos dos anos 60 estão ligados à crise desse consenso, primeiro, a economia mundial ela vai chegar no seu final, ela vai entrar em crise, especialmente a partir da crise do petróleo em 1973, e logo vai ter a crise dos estados interventores, basicamente tinha três tipos de estados, no primeiro mundo é o estado de bem-estar social, não tanto nos Estados Unidos, mas na Europa, no segundo mundo o estado soviético, que era um estado que a despeito de seus vários problemas, inclusive em seu caráter não democrático, ele tinha algumas garantias sociais aos trabalhadores, vamos dizer assim, e o estado populista ou desenvolvimentista no terceiro mundo, como o caso do Brasil, que especialmente no caso do Brasil, um bom exemplo, do Getúlio Vargas, um bom exemplo, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, fez um pacto, um acordo com as classes trabalhadoras urbanas, com os trabalhadores da indústria, de eles apoiarem os políticos populistas em troca de direitos trabalhistas, que não eram estendidos do trabalhador rural, uma história que nem sempre se conta, eu caso um exemplo do Brasil, e a ideia desse estado interventor e movimentista que ele alavancaria o desenvolvimento da nação dos países que eram do terceiro mundo. Esses três tipos de estados entram em crise nos anos 60 e até hoje estão sendo desmantelados ou já foram desmantelados. Seja o estado de bem-estar social, que praticamente não existe mais a fama como é, era com raras exceções lá na Escandinávia, o estado soviético acabou, o que sobrou para a China, tem muito pouco disso, e os estados desenvolvimentistas na América Latina não existem mais. Bom, talvez o principal elemento da crise do consenso fordista foi porque as classes trabalhadoras passaram a pressionar os patrões e o estado por mais vantagens, com melhores salários, por mais direitos. Quando teve a crise da economia mundial, aí ficou difícil para o capitalismo manter seus altos níveis lucros de acumulação, com mais direitos sociais e melhores salários. E também, algo importante, as juventudes das classes médias nas universidades passaram a demonstrar que não concordavam com o consenso fordista. Essa obediência em troca de um bem-estar que era quantitativo, mas não qualitativo. E os movimentos estudantis, de certa forma, ou de uma forma importante, ilustram que assim como os trabalhadores adultos estavam pressionando por mais vantagens, as juventudes falaram assim, a gente não quer esse sistema que em troca de uma obediência ao produtivismo estúpido nos dá um bem-estar quantitativo, um salário grande, mas uma vida que é tacanha. Vamos assim, simplificando um pouco disso. Gente, qualquer pergunta vocês me chamam. É a importância dos condicionantes nacionais e regionais. Aqui do lado esquerdo é um protesto no México. Então, para entender o protesto no México, tem que conhecer um pouco da história do México, o que ia acontecer nas Olimpíadas no México em 68. Aqui do lado direito é o protesto em Praga, na antiga Tchecoslováquia, que tem que conhecer um pouco da história da formação da Tchecoslováquia, do contexto de um país que estava à sombra do Império Soviético. Então, é possível estudar as revoltas a partir de fatores históricos focados em um país. Por exemplo, estudar o Brasil, relacionar o 68 no Brasil com o regime militar, estudar o movimento de 68 nos Estados Unidos em relação com a Guerra da Vietnã, que é o que o Marcelo Ridente faz bastante bem no texto dele, estudar a crise econômica e política do México e com o próprio Estado autoritário do México com o movimento do México, mas a gente tem que, a maior parte dos estudos fazem isso, mas a gente tem a pergunta, mas por que os movimentos aconteceram com muita simultaneidade e de forma semelhante, muitas vezes com valores parecidos? Então, a proposta é tentar entender esses movimentos formando também um bloco, uma totalidade, ou como eu chamo, uma onda de revoltas. sem desconsiderar os aspectos locais. Aí a ideia da primazia do terceiro mundo, o movimento começa no terceiro mundo, as ideologias terceiro-mundistas são muito importantes como inspiração dos movimentos dos estudantes, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, e o tema da descolonização das lutas do terceiro mundo, ele é muito importante também nos movimentos. por exemplo, a guerra do Vietnã, que é muito importante o próprio movimento nos Estados Unidos, como o Marcelo Ridente analisa. E os movimentos começaram no terceiro mundo. Não teve que começar na Europa, depois nos Estados Unidos, depois no panela soviética, depois indo para o Brasil, por exemplo. Os movimentos começaram primeiro na América Latina. e mesmo nos primeiros movimentos dos anos 60, como na Alemanha e Berlim, a pauta foi a questão do terceiro mundo, as lutas da descolonização. Especialmente na América Latina, teve movimentos, se a gente pensar na Revolução Cubana de 59, então, a gente tem aí, talvez, um começo. E depois, movimentos estudantis de apoio à Revolução Cubana na América Latina, movimentos estudantis que criticaram a visita do presidente Eisenhower à América Latina, depois dos movimentos no Brasil, a greve do um terço, e por aí vai, e já em 62, 63. Então, não precisou o terceiro mundo esperar o primeiro mundo, a França, fazer a revolta para ela começar. Ela começou primeiro. Essa é uma ideia que eu defendo. Aí, as fontes ideológicas e pragmáticas. O terceiro mundismo são ideologias e práticas políticas que defendiam a descolonização e também dos países da África, da Ásia, e também a autonomia dos países da América Latina em relação aos Estados Unidos e também à União Soviética. E tem um pouco dos extremos. O lado esquerdo, o Gandhi e o Nehru, que defenderam e fizeram uma revolta, uma independência na Índia pela Via Pacífica, e do lado, que foi uma ideia retomada depois pelo Martin Luther King, da resistência não violenta, e do lado direito um exemplo de uma revolta por meio de guerrilhas de luta armada. Aí no centro a gente tem o Patrício Lumumba, que foi primeiro-ministro do Congo belga, do Zaire, do ex-Congo belga do Zaire, que depois ele foi assassinado por militares do Zaire, do Congo, patrocinado para os Estados Unidos, pela CIA. A outra fonte ideológica importante são as novas esquerdas, e tem tantas novas esquerdas que começaram a criticar o marxismo, o socialismo soviético, o marxismo tradicional, e pensar, por exemplo, o marxismo mais cultural, o marxismo que não considerava só a questão de classe, mas a questão também do comportamento, da cultura. Acho que o grande exemplo disso é o Herbert Marcuse, que é esse velhinho aqui do lado esquerdo da imagem, fazendo uma palestra na Universidade de Berlim, que estava ocupada. Eles faziam muitas ocupações já. E aqui do lado esquerdo, a Revolução Cubana, que muitas das novas esquerdas também eram inspiradas pelo terceiro mundismo. Talvez as principais novas esquerdas fossem uma mistura de marxismo com o terceiro mundismo, como a Revolução Cubana, o Guevarismo do Che Guevara, ou o castrismo do Fidel Castro, que tem vários nomes, o maoísmo do Mao Tse Tung da China, também são talvez as duas principais socialismos mais influentes dos anos 60 e que vinham dessa mistura de marxismo com o terceiro mundismo. Bom, aqui falei do Mao Tse Tung e aqui são os guardas vermelhos segurando o livrinho do Mao Tse Tung que foram, e os guardas vermelhos eram estudantes de ensino médio em alguns universidades na China que foram vistos mundo afora como um exemplo do movimento de aprofundamento do socialismo, de defesa do socialismo, mas que uma parte importante foram manipulados, foram usados pelo Mao Tse Tung que ele queria retomar o poder na China e quando ele conseguiu isso, ele fez uma severa repressão aos guardas vermelhos, mandando eles para os campos de reeducação, muitos foram mortos, torturados ou morreram nesses campos de reeducação. Então foi uma história muito mal contada, muito mal compreendida pelo mundo afora dessa revolta dos guardas vermelhos na China, mas ela foi muito influente, não tanto pelo que ela foi, mas pelo que eles achavam que era, tinha sido. Um outro elemento em produto ideológico muito importante foram as contraculturas, os movimentos de contestação nas artes, no comportamento, na sexualidade, no uso de drogas, eu coloquei uma imagem, elas foram muito importantes na Europa, nos Estados Unidos, a gente associa muito com o movimento hippie, com o festival de destoque, que essa foto é à esquerda, e também a gente associa muito com a psicodelia, com o psicodelismo, com essa exploração de novas possibilidades da mente, do corpo, da percepção por meio das drogas, principalmente, das drogas alucinógenas. Não tanto, eles não usavam tanto a cocaína e a heroína, que não são drogas alucinógenas, mas mais drogas como o LSD, a mescalina, a psicobilina, a própria maconha, são as drogas que representam mais os anos 60. No final dos anos 60, começou uma viagem ainda mais pesada, talvez, sem volta, para drogas euforizantes, como a cocaína, e drogas anestesiantes, como a heroína, por exemplo. mas a gente associa muito a isso, drogas, sexo, rock and roll, os Estados Unidos, um pouco a Europa, o movimento rico, mas, no sentido mais largo, as contras culturas, elas aconteceram em praticamente todo o mundo, como um relaxamento dos comportamentos, da forma de se vestir, da sexualidade, da liberdade de escolher a sua própria vida, que marcou muito do comportamento juvenil em todo o mundo nessa época. E também as artes. Acho que um bom exemplo nas artes fora dos Estados Unidos foi no Brasil. Aqui um pouco o dado, eu coloquei aqui dos Beatles também, a música pop-rock também foi influenciada pela contracultura. Aí o exemplo do Sergeant Pepper dos Beatles, e a própria música se tornou mais psicodélica dos Beatles e do pop-rock. No Brasil, a gente teve um movimento tropicalista. Aí tem os mutantes, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, que são bons representantes dessa influência nas artes da contracultura no Brasil. O movimento 68 ao mesmo tempo teve um caráter político e comportamental. É uma outra ideia que eu defendo. E talvez até do ponto de vista do comportamento ele tenha sido mais bem sucedido. Porque muitas das propostas, das pautas políticas foram derrotadas. Essa foto ilustra um pouco isso, que foi um protesto contra a guerra do Vietnã em Nova Iorque, no Central Park, em abril de 68. E aí os estudantes, a gente pode ver que são praticamente só homens, não só colocaram a bandeira dos Estados Unidos cabeça para baixo, vão queimar ela, mas acharam que tirar a roupa tinha a ver com o protesto também, com a pauta também. O que ilustra um pouco dessa ideia da liberdade de comportamento, da sexualidade mais viva. Bom, 68 na França foi um dos movimentos mais, talvez, mais violentos ou mais, assim, aprofundos, que foi uma espécie de síntese de tudo isso que eu falei, né? Das novas esquerdas, do terceiro budismo, da contracultura. Também teve uma aliança com o movimento, o movimento grevista dos trabalhadores também, que praticamente parou a França por dois meses, em maio e junho de 68. Aqui é uma das ruas, perto da Sorbonne, nos dias que os estudantes estavam lutando para manter a Sorbonne ocupada, que é a principal universidade francesa, de Paris, e aí eles perderam a batalha e acabaram, para se contar, virando, destruindo e virando diversos carros na rua. E do lado tem algo que era muito comum em 68, o Marcelo Ridente colocou as frases, mas eu coloco aqui muitos cartazes que foram feitos de forma improvisada em 68 na França. Que tem a ver com contracultura também, cartaz é arte, era uma arte diferente também, dentro dos cartazes. E aí tem menor de 21 anos, em sua cédula de votação, que é um paralelopípeto. As ruas de Paris eram calçadas por um paralelopípeto que ele cabia na mão, podia colocar na mão, e se usava para fazer barricada e para jogar na polícia. Então, já que você não pode votar, você não tem 21 anos, você pode jogar pela na polícia, de uma forma de se manifestar politicamente. Essa ironia também que marcou muito esses cartazes e frases de 68 na França. Bom, eu acho que eu não vou falar de tudo isso, eu falei demais, eu quero ouvir vocês. Deixa eu ver aqui. aqui, um pouco das motivações dos estudantes. Já perceber que são dois estudantes no Brasil que foram líderes estudantis, o Carlos Telles e o Alfredo Sirtes, que eram estudantes ligados a juventudes socialistas, comunistas, mas a gente vai perceber que eles falam de política e de comportamento ao mesmo tempo. Então, o Cristiano Telles diz o seguinte, 1968 foi o ano que experimentamos todos os limites em que as moças começaram a tomar pilhas anticoncepcionais que sentamos na Avenida Rio Branco que fomos para as portas das fábricas e rediferimos os padrões de comportamento. Quando ele fala de greve, de manifestação e de sexualidade, de mudanças no comportamento, está tudo junto como motivação e como memória, como experiência. Já o Alfredo Sikis diz, queríamos nos libertar individualmente e nos libertar politicamente, enfim, queríamos todas as formas possíveis de libertação e de contestação. Porque ao mesmo tempo que isso tudo acontecia no plano do combate à ditadura militar, uma série de outras coisas importantíssimas aconteciam nas nossas vidas. Era um momento de descoberta, de mudança completa dos padrões de comportamento. Deixa eu ver. Bom, promessas não cumpridas. Muitas dessas ideias de libertação não foram cumpridas, tanto a libertação política quanto o comportamento. Do ponto de vista da libertação política, por exemplo, a luta contra a ditadura militar no Brasil. Aqui tem um exemplo, uma foto que ganhou o prêmio mais importante da época de fotografia, o prêmio S, um estudante enfrentando a polícia, foi chamado do Davi contra a Golias, um policial avança sobre o estudante com a sua cavalo e ele se defende com estilíngue. E foi no campus da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E do lado direito, os tanques do Pacto de Varsóvia, liderados pela União Soviética, invadindo e acabando com a Primavera de Praga, em Praga, capital de Jaxoslováquia, que foi uma tentativa do governo, do governo, do novo governo da União Soviética, que era comunista, de criar um socialismo mais humano, como chamamos, mais democrático, mais participação na sociedade civil. E a resposta da União Soviética e do próprio Pacto de Varsóvia foi essa invasão violenta. a repressão como uma forma de derrota, de vencer o movimento juvenil, o movimento estudantis. Uma outra forma tem mais a ver com o comportamento, a reciclagem cultural. Então, por exemplo, a ideia de liberdade do comportamento, novos padrões, atitudes, podem ajudar para o consumo. Então, aí uma propaganda do começo dos anos 70 da calça jeans Lee. Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Você compra na loja, ela já vem assim, azul, desbotada, envelhecida. É a calça Lee. Era uma propaganda, você vai comprar calça e a calça significa liberdade. E a própria calça jeans, que era um símbolo de ser descolado, de ser diferente, ela vira um produto muito lucrativo para a indústria da moda. E aqui do lado, uma foto mais recente, é a Revolution Soda. É a Soda Revolução. E aí tem a foto do Che Guevara. Eu já tinha me surpreendido uma vez, aqui está gravando, mas que eu fui assistir, liguei a televisão, não é que eu fui assistir, liguei a televisão, eu estava passando o programa da Xuxa, que ela fazia uns programas essa tarde. A Xuxa, não sei se vocês lembram, conhecê-lo, ela estava com um broxinho assim, do Che Guevara. Eu falei, nossa, bacana, o que ela acha, está querendo dizer com isso. E também pela cooptação ou incompletude, que a gente conversou um pouco na aula passada, mas eu posso retomar, a indústria cultural, a propaganda, a publicidade, a indústria do cinema, da música, e percebeu, começou a transformar os artistas da contracultura, os artistas da revolução, em seus artistas, em seus estilos que ela ia vender, ia lucrar com eles. Então, a indústria cultural passou a criar novos estilos, que originalmente eram estilos rebeldes, contestadores, viraram estilos de consumo. E a ideia da cogestão e da autogestão, porque os movimentos estudantis fizeram as ocupações de universidades e propuseram em alguns lugares, como na França, na Itália, um pouco no Brasil, uma forma de ensino, aprendizagem e de gestão da universidade em que os estudantes participavam da gestão da universidade, da escolha do currículo, das aulas, e inclusive algumas propostas mais radicais de autogestão. Os estudantes escolhiam tudo. Eles faziam a gestão na universidade, eles escolhiam o currículo e chamavam os professores para ajudar eles. Eu tenho algumas ideias dessas. E algumas dessas ideias de autogestão e cogestão também foram pensadas e aplicadas no movimento dos trabalhadores, em algumas greves e ocupações de fábricas. E também, isso tem até hoje em dia, algumas fábricas, quando elas vão à falência ou estão falindo, algumas delas foram ou são ocupadas pelos trabalhadores que não querem ser demitidos, eles passam a fazer a autogestão da fábrica e lutam e em alguns lugares do mundo conseguem o reconhecimento de que eles passam a ser os, em forma de cooperativa, os donos da fábrica. Essa proposta, que era uma forma de contestação ao sistema educacional tradicional, especialmente ao fordismo, ela passa a ser reciclada e usada a fláxu. Eu conheço um pouco da fláxu, Guilherme. Tive um aluno meu que estudou a fláxu, mas lá, lá que eu não trabalhava em americano, aqui no Rio de São Paulo. É um exemplo muito interessante, porque você se conta se ainda a fláxu consegue se manter em pé, que é muito difícil você manter uma autogestão. Mas é muito comum na Europa, principalmente, esse tipo de ação que a fláxu fez, né? De ocupar a fábrica para evitar, tentar evitar aquela falência, os trabalhadores vão ficar desempregados, eles tentam assumir. A Argentina tem vários casos também. Muito bem. Acho que até mais, tanto quanto na Europa. Muito bem. Bom, o que acontece? A partir dos anos 1970 e mais dos anos 80, as indústrias e, de forma geral, as empresas capitalistas passam a adotar, no lugar do fordismo, o que a gente chama de flexibilidade, da acumulação flexível. um modelo, talvez, breve disso foi o toyotismo, né? Da fábrica Toyota no Japão, que já desenvolvia uma forma de trabalho em que o trabalhador tomava mais decisões, que o trabalhador era mais polivalente, em que os trabalhadores formavam comissões, vamos chamar assim, para tentar ver o que podia melhorar no processo de trabalho. Então, o fordismo, ele dizia assim, o trabalhador tem só que apertar o parafuso, operar a máquina. quem decide o que fazer, como fazer, quando fazer e qual ritmo, é o gerente, é o engenheiro, é o administrador. O toyotismo e a flexibilização, eles passam a repensar isso e, vamos assim, dar mais possibilidade de decisão para o trabalhador e o trabalhador também ser capaz de tomar algumas decisões e fazer várias coisas ao mesmo tempo e participar da gestão. Só que, a ideia da autogestão era que o trabalhador também, não só, compartilhasse com os resultados da produção, compartilhasse o lucro, por exemplo, a riqueza produzida, não só tivesse o salário dele para não morrer de fome. Isso não acontece, evidentemente, na flexibilização, do toyotismo. A ideia do toyotismo, da flexibilização, no fundo, é aproveitar e reconhecer que o trabalhador tem um conhecimento importante e explorar esse conhecimento também. Ou seja, não só explorar a força do trabalhador, mas também o seu trabalho intelectual. Inclusive, porque o trabalho industrial, de serviços, passa a ser cada vez mais no século XXI e no final do século XX, um trabalho intelectual. o trabalho de construir informações muito mais do que só usar a força. E, de certa forma, parece que os movimentos juvenis dos trabalhadores dos anos 60, eles meio que anteciparam o novo modelo de trabalho e de gestão. Só que eles pensaram isso não para reciclar o capitalismo, salvar o capitalismo, mas para superar ele. O capitalismo reciclou, cooptou, fez uso disso. É uma interpretação que alguns autores e eu, de certa forma, faço. É isso, gente. Fiz a exposição, espero não ter sido muito rápido, cansativo, nem cansativo. Eu abro para o diálogo. Guilherme, boa noite. Leandro, boa noite. a vocês já tinha cumprimentado, a Vinícius e a Carol também. Então, está aberta a palavra para perguntas, para comentários. Ô, Guilherme, a Flaxo, em sumarela, está ainda ativa? Você tem informações? Faz tempo que eu não ouço falar nada sobre ela. Oi, grupo. Eu, faz algum tempo, eu tive um envolvimento maior com a Flascô, na época que eu estava na PUC Campinas. Flascô, Flascô, que fala. É, eu tive um envolvimento, uma proximidade muito grande, a gente fazia parte de uma rede de proteção, a gente apoia a eles, eu lembro que depois teve uma divisão do terreno também, virou um bairro, um bairro operário, e eu não tenho tido muitas notícias não, mas você me deixou curioso até para saber. Sumaré, é bem interessante, existe também uma grande ocupação, a Vila Soma, naquela região, chegou a ser a maior ocupação do Brasil, mas a Flascô, ela tem uma questão interessante, essa autogestão dos trabalhadores, houve uma resistência para virar uma cooperativa, enfim, que se mantém, inclusive com a expulsão do patrão, enfim, toda vez a gente fazia ato para defender as máquinas, para não deixar leiloar, tirar as máquinas de dentro, eu acompanhei bastante, tem alguns amigos que trabalharam na fábrica, enfim, tive com eles algumas atividades, Joinville também tinha uma outra fábrica ligada ao grupo, e de fato na Argentina é muito comum, na Venezuela também no período do Hugo Chaves no começo teve muita fábrica ocupada, e na Argentina também nesse período do Nestor Kirchner, tem também algumas fábricas, mas é isso, achei bem interessante essa, depois vou dar uma pesquisada, posso mandar algum informe sobre a situação da fábrica, acho que tem bastante material também, o site deles, as páginas, mas era bem difícil a situação, era bem, mas enfim, era uma trincheira de luta bem interessante, a experiência deles. eles viviam uma luta por manter economicamente a fábrica e uma guerra jurídica permanente, semelhante ao que a gente enfrenta aqui no Quilombo, que é uma ocupação rural, mas de uma usina que é agroindustrial, os trabalhadores ocuparam, tem uma certa semelhança para a gente pensar, é um brolho jurídico terrível, com algumas derrotas aqui do movimento sem terra, é porque era uma usina, a usina tem a plantação, é agro, mas também é industrial, só porque me veio agora a lembrança, uma comparação. Muito bem, mas não... Gente, alguma questão, deu para acompanhar um pouco as ideias, não sei se foi muito rápido, se eu consegui... Mas pode continuar, Guilherme, depois eu passo a palavra. Eu só queria colocar que eu acho que é interessante quando a gente pensa esse movimento em 68, enfim, dessa juventude, é uma juventude que chega no governo Lula como liderança e compõe muito o governo. Várias lideranças, vários jovens desse período, eles vão ocupar os espaços do governo Lula, também, governo Dilma, mas sobretudo o governo Lula, né? E agora eu fico imaginando que muitos já são aqueles que não... Enfim, você tem algumas figuras como Bush e Ken, você tem algumas figuras que morreram, né? Mas tem muita gente ativa ainda, a própria figura, enfim, do Frei Beto, enfim, tem um monte de liderança desse movimento estudantil que ainda está muito vigoroso, Está muito atuante ainda, é claro, produzindo, enfim, e agora você tem uma nova onda de outros movimentos, enfim, mas eu acho curioso você ver, assim, um período recente e essas lideranças se encontraram no governo. Eu não lembrava do Bush e Ken, você citou bem, mas teve o Genuíno também, que teve na Guerra do Araguaio, foi uma liderança estudantil, José Aderceu também, foi muito importante no início do governo Lula, né? A própria Dilma, né? A Dilma também, tanto a Dilma quanto o José Aderceu e o Genuíno eles acabaram se envolvendo na luta armada também, o José Aderceu acabou, não tanto, o José Aderceu de 68, o Vladimir Palmeira, que foi uma liderança relativamente importante do PT no Rio de Janeiro, foi talvez a principal liderança estudantil em 68, até mais que o Aderceu, com certeza, né? E, pode falar. Não, você me fez lembrar do José Serra, o Serra era presidente da UNE, no período do golpe ele deixa o Brasil e vai para o Chile, enfim, tem um alinhamento, enfim. É, mas o José Serra é o presidente da UNE em 64, inclusive, quando teve o golpe eles, em 64, eles botaram fogo na sede da UNE, que era difícil do Guanabara, e ele, ele disse que para fugir ele pulou o muro da Embaixada do Chile, ele fez isso, né? Mas o José Serra pertencia à Aliança Ação Popular, que na época, em 64, era uma organização católica de esquerda, era uma organização católica progressista, que depois do golpe vai se tornar, vai se aproximar das ideias socialistas, do socialismo cubano, e depois do maoísmo, e eles vão, inclusive, fazer, se juntar com o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e os últimos remanescentes a Aliança Ação Popular, vão para o Escalegado Araguaia. Isso é uma coisa só para dizer, mas no tempo do José Serra, eles não eram, não defendiam a luta armada, por exemplo, o José Serra não era tão radical, assim, vamos dizer, não para defender ele, mas para a gente entender, né? E os outros que a gente citou, você citou aí, né? O Dirceu, o Jesuíno, o Virchiquem, o Frei Beto, né? O Frei Beto, ele foi participar do governo Lula, mas sempre uma postura crítica, né? De colaboração mais crítica, né? Diferente, por exemplo, do José Dirceu, né? Que, enfim, vendia a alma, não sei se está gravando, né? Enfim, Carol, pode falar. Quero, desculpa, quero fazer uma pergunta sobre a questão cultural. eu gostei muito dessa, do autor colocar no texto, achei super interessante. E aí, eu fiquei refletindo sobre hoje, nós podemos considerar que ainda existem movimentos culturais considerados de cultura, mesmo dentro desse universo de indústria cultural? Sim, Carol, acredito que sim. Depende como que você... Eliana, tem a ver com a pergunta da Carol? Senão, você já fala. Tem, tem sim. Não pode falar. Não, eu achei a pergunta da Carol muito boa e provocativa, Primeiramente, boa noite, boa noite todo mundo, boa noite, Carol. Que eu acho que tem sim, eu acho que tem muita coisa atualmente no Brasil que, se a gente for pensar assim, em contracultura, e aí eu preciso dizer o que eu estou pensando por contracultura, hoje, atualmente, eu penso principalmente artistas que não estão vinculados, disseminados pela indústria cultural e, principalmente, aqueles que fogem aos padrões de normatividade como um todo. E aí, a gente tem um bom exemplo para a gente pensar isso e que está muito em voga no momento devido ao nosso famoso Big Brother Brasil que é a própria Linda Quebrada, a Linda agora, né? A Lince é uma mulher trans, eu não sei se você conhece ela ou não, Carol, mas as músicas dela, ela traz mensagens fortíssimas mesmo, ela lançou o último álbum agora em 2020 ou 2019, se eu não me engano, antes de entrar no BBB, que ela traz mensagens muito da experiência dela trans, então é assim, eu acho que se você tiver pensando de acordo com o que eu estou sugerindo, eu acho que a gente tem nessa direção. Uma pessoa muito próxima da Linda Quebrada que é a Lineker também, outra artista trans, preta, que também traz muitas músicas nessa experimentação psicodélica, também muito interessante, então acho que tem, se mantém, a questão é o que, eu acho que a pergunta é o que é ser contracultura hoje, que daí eu acho que a gente vai encontrar sim. Obrigado, Leandro. O Guilherme, tem a sua questão, sua fala tem a ver também com a pergunta da Carol? Eu já falo que vai para você. Tem sim. Então pode falar. Eu acho que o Leandro foi muito certeiro de questionar, na verdade, o que seria essa contracultura atual, né? Eu fico vendo muito a figura do próprio Racionais MC, que está aí há tantos anos, sem precisar pisar na Globo, né? Tem o próprio podcast do Mano Brown, é o mais ouvido no país, né? E outros, né? O hip hop vem resistindo, enfim, tanta gente que aprendeu a fazer pelas redes sociais estão aí ganhando espaço, muito embora o Brasil há muito tempo que domina as paradas de sucesso, é o sertanejo universitário, né? Não tem muito universitário nisso, mas, enfim, mas movimenta milhões, assim, muito relacionado até à questão do agronegócio, enfim, mas a gente vê muita gente, né? Surgindo aí, resistindo de algum modo contra a ideia do mercado, né? Da produção. Mas é um pouco disso, eu acho que tem uma resistência muito forte, sobretudo, agora com a pandemia, enfim, com tudo isso, da periferia, desses movimentos novos que estão surgindo, né? Obrigado, Guilherme. Eu acho que eu entendi a colocação do Leandro de duas formas, muito pertinente e do Guilherme também. Depois eu vi outro comentário do Leandro, né? A contracultura não sonha em fazer uma coisa crítica e tentar fazer por fora da indústria cultural hegemônica, vamos dizer assim, mas também colocar novas questões, porque a questão da pessoa que você falou primeiro, Leandro, eu perdi o nome, da transexualidade e você falou da quebrada queer, né? Então, a questão do... revoltando a sexualidade, porque se nos anos 60 tinha a questão da sexualidade, da liberdade, né? De transar, da liberdade de... de... sexualidade não ligada à apropriação, nem só ao casamento, agora as questões que estão sendo colocadas é de outros gêneros, não só a questão do transgênero, a questão do... como se diz, né? Você pensar o seu gênero masculino e feminino, né? É... a performatividade de gênero com o queer, né? Que envolve também a sexualidade, são questões que mexem com o padrão cultural dado, determinado, né? Que contestam o padrão cultural determinado, não só dos conservadores, mas também dos que se acham progressistas. A contracultura já fazia isso nos anos 60? Aí vem a grande pergunta do Leandro, o que é a contracultura? E a questão da Caroline, tem contracultura hoje? Se você tomar a contracultura no sentido mais restrito, como aquele conjunto de criações culturais que nos anos 60 contestaram a racionalidade ocidental, era isso o propósito, o racionalidade ocidental, né? Aquele racionalismo tacã, e quantitativo, produtivista, em que a mente só era formada pela racionalidade, em que isso daí estava muito ligado à busca das religiões orientais, da questão das drogas, da libertação sexual. Mas aquelas formas, muito ligadas ao movimento rico, no Brasil, a tropicália, elas, com o passar do tempo, elas foram recicladas e fazem parte ou um pouco da memória, da história, do folclore. Aqueles grupos herdeiros, daqueles grupos de anos 60, eu acho que não, Carol, tem muito pouco. Agora, se você tomar um sentido mais aberto, sim, como uma contestação aos valores dados, às artes que são dadas, como uma contestação à indústria cultural, aos veículos hegemônicos, a gente tem vários exemplos, eu vou falar alguns que eu conheço historicamente, no final dos anos 70, o movimento punk, eles teram uma postura contracultural, apesar de eles odiaram os hippies, disseram que os hippies tinham se vendidos já em a indústria cultural. Mas os punks também foram reciclados, virou anime, virou party. Você foi punk ou grupo? Não, não. Não foi. Foi mais metaleiro, assim, mais de meio assim, da vinho, assim. E depois, mais recentemente, por exemplo, do Guilherme, o hip-hop. Teve uma postura muito contracultural, mas hoje você tem o hip-hop também como uma grande indústria, né? Apesar do Mano Brown não ir na Globo, ele está no Spotify, né? Como é que você faz? A moça que o Leandro falou está lá não ir na Globo, no Big Brother, né? Como é que você faz para aparecer sem ter os veículos oficiais, né? Nos anos 60's começaram a construir redes próprias, né? Redes próprias. Então, você ia em São Francisco, eles faziam festivais independentes, né? Tinham centenas de bandas de rock psicodérico que tinham circuitos independentes dela. Aí os caras pensaram, falaram, poxa, meu, vamos fazer um festival. Fizeram um festival de Edustorque, fizeram um filme, não é? Perceberam a potência que tinha aquilo, não é a toa, né? Ganharam muito dinheiro com o festival e com o filme, né? Mas, a princípio, era uma coisa que era independente, não é? E tem essa interna dialética, né? Da contracultura versus a indústria cultural, mas ainda passa a fazer parte da indústria cultural. E se ela não faz parte, como é que você consegue aparecer? Não é? Como é que se constitui meios próprios, alternativos? É um dilema que eu acho que os anos 60 lançou, Carol, né? E ainda não foi superado. Não sei se eu respondi, Carolina. Sim, quero essa reflexão, porque parece que a indústria cultural está absorvendo, né? Ela, como se ela tivesse garras e você não consegue escapar, tenta instrumentar, parece que está sendo instrumentalizada a indústria cultural, né? Mais no sentido de uma mudança de comportamento do que uma mudança nessa estrutura de mercado e de consumo em si, né? A indústria cultural vem encontrando esses setores, cria novos personagens para consumo e, ao mesmo tempo, esses setores, eu tenho essa sensação, instrumentalizam para conseguir ter alcance, é o livro que eu faço de forma mais simplista. Olha lá, a Gostelli colocou que ela foi descobrir que o Faça Você Mesmo era um lema punk só esse ano. Para mim, é nosso tutorial do YouTube, era um lema punk, Faça Você Mesmo e o punk, uma ideia forte do punk, além da contestação daquela questão de impactar com o comportamento, com o visual, a ideia de que não tinha mais o limite entre banda e plateia, né? O punk meio que a plateia subiu no palco, tem um pouco isso também. E quando o artista começava a fazer muito sesso, ficar muito, muito, assim, estrela, ah, o público já criticava, já vaiava, né? Tinha uma, uma, essa relação, assim, mas, enfim. E a ideia de você fazer a sua música, qualquer um pode fazer, então a música punk propositadamente ela é barulhenta, ela é agressiva, ela é simplista, né? Isso tem um pouco da característica do punk. A ideia de deixar um pouco de lado a qualidade artística da música, que era algo que o, por exemplo, o rock, o rock art fazia, e voltar a valorizar a autenticidade, né? Daí, aí o punk tinha muito isso, que era uma atitude, era uma atitude contra-cultural, nesse sentido de, de romper com os padrões, mas hoje virou o tutorial do YouTube, né? Olha só, até isso foi reciclado. Vai lá, Leandro. Pode falar. É, então, eu não queria muito fugir do tema da aula, mas é que está me fazendo ter várias reflexões interessantes aqui, e aí, essa discussão, ela está me fazendo pensar um pouco do príncipe do Otaviani, as mídias, porque justamente os exemplos que a gente tem, ah, os artistas se mostram, são, a gente pode considerar os, entre aspas, né, aqui na nossa sessão que a gente está repetindo, os contra-culturais, mas estão no Spotify, estão na Globo, o lema punk reciclado que aparece no tutorial do YouTube, então, parece que é muito um pouco aquela da reflexão do Otaviani, de que vai, trazendo uma presença, aí parece que o stream seria justamente um príncipe para os súditos agora, nesse sentido, entendeu? Aí eu fiquei pensando aqui, essa questão de como que o stream hoje, ele traz isso, porque você tem que pegar, você tem que encontrar em algum lugar, e atualmente a gente encontra informações, consumo, de qualquer tipo que seja, é numa plataforma, é num aplicativo, é num streaming, então, enfim, eu fiquei, essa discussão só me faz pensar um pouco disso, e aí, o que isso causa, eu fico pensando, por exemplo, o Pink Floyd, o que foi o Pink Floyd, é uma banda que, por exemplo, eu curto num grau assim, inimaginável, mas para eu ir num show do Pink Floyd, só o ingresso mais barato é 900 reais, por exemplo, então, qual o rumo disso tudo, o que esse príncipe causa, qual que é o acúmulo que isso gera, qual que é as desigualdades que isso gera, e essa discussão está me fazendo pensar bastante nessas questões. Muito bom, Leandro, muito obrigado. O Guilherme, pode falar. Eu só queria, eu achei curioso, domingo estava passando, que agora, na Olimpíada de 2024, alguma coisa assim, Paris, o Blake, é um esporte olímpico, quer dizer, é um estilo de rua que nasceu aí, quanto tempo, provavelmente nessa época também, 60 e poucos, de contestação, enfim, hoje é um esporte, um esporte olímpico, domingo na Globo, passando uma batalha, enfim, foi curioso, e vai estar nas Olimpíadas, quer dizer, então, acho que esses espaços também, novos espaços, novos significados aí, de várias situações. É, o surf, o skate, que também nasceram na esteira da contracultura, do comportamento alternativo, virou esporte, atletas que ganham milhões, é uma coisa para a gente refletir, eu não tenho resposta à questão que o Leandro colocou, nem do Guilherme, a gente mais tentar entender, a resposta do que fazer em relação a isso, eu não tenho resposta, no momento, achei muito, que eu explicasse também o Leandro, lembrar dos streams, eu, quando eu comecei a usar a internet, eu tinha uma facilidade de conseguir qualquer música na internet, por exemplo, eu gostava muito do Black Sabbath, o que eu gostaria era mais metaleiro, e eu suava para ganhar um dinheirinho, juntar um dinheirinho, para comprar um álbum, um disco, em LP vinil, do Black Sabbath, e aí depois, quando eu comecei a usar a internet, um pouco, o meu time, é, do rock dos anos 70, os dinossauros dos anos 70, Pink Floyd, Black Sabbath, Biport, né, e aí, quando eu comecei a usar a internet, assim, encontrei lá, algumas coisas, que eu baixava, a discografia inteira do Black Sabbath, num pendrive, assim, porque, que injustiça, né, com o meu eu adolescente, né, agora o meu eu adulto, consegue, porque eu batalei tanto, né, mas hoje não é tão fácil fazer isso, não é, você tem que, você tem que assinar um streaming, para conseguir ter acesso, já não é mais a mesma coisa, e você, quando deixa de assinar o streaming, você não consegue mais, no caso, pensando no, no Spotify, você não consegue mais manter, as músicas baixadas, né, se você não fizer isso, é pirataria, então, ou o príncipe eletrônico, né, aquilo que era o lugar de, de ter acesso ao tesouro, perder da juventude, não conquistado, né, hoje não, tem que pagar o streaming, não é tão barato, assim, mas é todo mês, né, é que você tem acesso a muita coisa, mas são perguntas muito pertinentes, e o objetivo de falar de 68, não era só de 68, não, era pensar o nosso tempo, refletido, ou comparado com 68, né, o que mudou, o que se manteve, o que 68, inaugurou no nosso tempo, né, do ponto de vista da cultura, do comportamento, da política, da contestação, né, nós erramos muita coisa de 68, inclusive, os ideais, as esperanças perdidas, mas, ao mesmo tempo, nós somos diferentes, a gente vai ver um pouco melhor isso, na próxima aula, nós vamos estar no movimento, tanto de globalização, pode falar, Carol. É, eu acho muito importante, a gente fazer esse tipo de reflexão, é, até porque, você me ouve, a minha internet está oscilando, um pouco, estou, tá, sim, estou ouvindo, porque, eu tenho a sensação, hoje, né, no que eu senti isso social, por isso que eu vou falar isso, se eu estiver falando bobagem, me corrija, é, nós temos sempre que estar fazendo esse tipo de reflexão, porque, nós acreditamos que não é possível retroceder, né, então, e hoje em dia, percebemos que sim, é possível retroceder, em, no que diz respeito a liberdades, a direitos, até mesmo a comportamentos, né, você veja, é, em 68, já, já estavam nesse processo de transformação, dos comportamentos, em uma busca de relações mais livres, em busca da plenitude, enfim, e hoje nós vivenciamos um retrocesso no que diz respeito a comportamento, né, a busca por um conservadorismo, um puritanismo, enfim, a negação do desejo, e, e a gente não sabe onde pode parar, então eu vejo como muito importante fazermos essa análise e pensar para onde vamos, né, queremos retroceder, queremos avançar, é, eu vejo dessa maneira, me lembro daquela série, aí eu não sei o nome, conto daia, eu nem consigo assistir, para ser sincera, eu sempre fiz isso, essas são as coisas que eu não consigo, e aí eu fico pensando nisso, né, que, a gente precisa ter cuidado, de qual sociedade a gente está construindo, e avançar, não, não retroceder. Isso mesmo, Carol. Leandro, pode falar. Carol, eu compartilho muito da sua frase, e aí eu queria comentar algo que é o seguinte, é, eu não sei se todo mundo aqui, eu acho que não todo mundo, mas, já que a gente está numa faculdade, eu acho que é válido falar isso, porque eu, para além de um quase historiador, pesquisador, que eu tenho muita vantagem de ser, eu também sou um quase, mas eu,